Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje 300 palpites e análise pra vocês do nosso querido Sextou, tá? Sextou por aqui, grade interessante, separei jogos importantes pra vocês nessa sexta-feira. Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. Caso vocês gostem dos meus palpites, a única coisa que eu peço de lei, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, combinado? Quero deixar avisado pra vocês terem muita cautela, muito cuidado nessa grade da sexta-feira porque estamos em data FIFA. Então a gente sabe que é muito mais difícil fazer dinheiro no pré-live. Se você tem condições de levar os jogos para o ao vivo, para buscar a confirmação, show de bola, vai melhorar muito o seu resultado nessa data FIFA. Ah, Léo, eu trabalho, não tenho tempo pra acompanhar os jogos. Aí, meu amigo, sabe o que você faz? Reduz a mão, reduz a stake. Se você entrava com 100 reais antes da data FIFA, agora você vai entrar com 50, tá? Então reduz a mão e entra com cautela. Bora lá, já falei demais, foda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nossa querida sexta-feira. Bom, tropa, voltei aqui com a nossa querida planilha, tá? Pra mostrar o resultado que a gente tá tendo aí nos palpites. Vocês sabem que eu faço isso com muita transparência. E está acontecendo ainda um jogo que não acabou, que é o jogo do México contra o Uruguai. Por isso que eu não trouxe aqui o resultado, tá? Mas vamos lá. Amistoso, Dinamarca e Suécia. A gente gabaritou os três cenários. Caso um empate, cenário de escanteios e de cartões bateu. Juventude e Atlético do Aniense, os três cenários também bateram. Um jogo que foi ruim pra gente foi o Cuiabá e Vitória. A gente foi pra Over e Meio, foi 0x0 o jogo. Mais de sete escanteios, teve exatamente sete. E mais de três cartões foi o único cenário que bateu. Jogo do Arsenal, Sarandí e do Vélez. A gente foi pra menos de 2,5 gols. E adivinhem, nos acréscimos o Arsenal marcou um gol. Nos acréscimos, 12 acréscimos. Então o resultado acabou nos ferrando aqui. O menos de 2,5 não bateu. Mas o cenário de escanteios e de cartões deu ruim. Fechou? O resultado aqui do jogo do México e do Uruguai não adiantou trazer porque o jogo ainda está pendente. Assim que ele concluir, eu vou atualizar a planilha aqui pra vocês. Leo, como que eu faço pra olhar essa planilha com mais calma? O link dela tá na descrição. E bom, minha tropa, antes da gente vir aqui pros palpites, vou deixar um recado pra vocês, tá? Estamos com as vagas abertas do grupo VIP e da mentoria com desconto. Se vocês têm interesse em adquirir um desses dois produtos ou então adquirir a mentoria com o combo, que vem tudo junto, chama no suporte, tá? O QR Code tá aqui embaixo ou então no link da descrição ou comentário fixado. Você, às vezes, não vai visualizar lá os comentários do pessoal que tá comentando aqui no vídeo? Lá no comentário vai ter o fixado, onde vai ter os links pra você acessar, fechou? Lá você consegue solicitar atendimento para o grupo VIP e também pra mentoria, caso você queira aprender comigo, me acompanhar e operar ao vivo aos finais de semana. Combinado? Então é isso, os recados foram dados. Agora sim, chega de papo, chega de enrolação. Vamos analisar os jogos aqui da nossa querida sexta-feira. Amistoso, primeiro jogo, Alemanha e Grécia. Jogo de seleções, hein? Alemanha com uma cotação em 29 e a Grécia numa cotação 10. A Alemanha é muito mais equipe, né? Embora empatou em 0 a 0 com a Ucrânia no último amistoso recentemente aqui, dia 3 ou 6. Mesmo assim, a Ucrânia, no meu ponto de vista, é uma seleção melhor que a Grécia, tá? A Grécia, se a gente observar aqui o cenário deles nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já que a Alemanha vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas. O que eu indicaria pra vocês aqui? Cenário pra gols, tá? Eu não quero trabalhar resultado final nenhum dos dois. O over e o e-mail pra mim é a melhor opção. Pagando 1,19, pra bilhete tá bacana. Léo, mesmo assim, eu quero me arriscar em resultado. Quer fazer resultado final a favor da Alemanha? Faça, mas pegue aqui pelo menos uma cotação direitinha. O menos de 1,0. Tá, cadê o menos de 1,0 que eu vou mostrar pra vocês? Tá pagando 1,43, ou seja, a Alemanha tem que ganhar por dois gols de diferença. Caso ela ganhe por um gol apenas, vai reembolsar a operação. Pra escanteios, a Alemanha tem uma média de 5,2 e a Grécia 5 escanteios. Eu vou aqui pra menos de 13 cantos na partida. Para cartões, a Alemanha 1,5 e a Grécia 3 cartões. Se liberar, tá? Eu acho que pode ser que libere aqui nos amistosos. Eu faria menos de 6. Menos de 6 cartões pode ser uma linha interessante pra vocês trabalharem. Próximo jogo aí é pela Amistoso também. Inglaterra enfrentando a Islândia. Islândia numa odd 21 e a Inglaterra super favorita, né? Numa odd 1,11. Léo, vale a pena pegar essa cotação? Eu nem vou responder, tá? Melhor cenário pra mim, sabe qual que é? Over 2,5. Na grande maioria dos jogos aqui da Inglaterra, nos últimos 5, o Over 2,5 bateu. Da Islândia, fora aqui também, os últimos 2 bateu o Over 2,5. Então, pra mim, é a melhor opção que eu indicaria pra vocês nessa partida. Over 2,5 no mod 39. Pra mim, é um mod bacana, visto a qualidade ofensiva da equipe da Inglaterra. Em escanteios, a Inglaterra tem uma média de 5,3 e a Islândia 5 escanteios. Mais de 6 pode ser uma boa opção. Pra cartões, a Inglaterra 0,8 e a Islândia 2,1. Menos de 5 cartões é o que eu vou trabalhar com vocês. Próximo jogo aí, Amistoso também. Polônia enfrentando a Ucrânia. Aqui eu já vejo um jogo mais equilibrado. Pra mim, é um Amistoso de seleções mais equilibrado dessa sexta-feira. A Polônia no mod 2,60 e a Ucrânia no mod 2,70. Até as odds estão muito equilibradas. Nos últimos 5 jogos da Polônia, em casa, o menos de 3,5 bateu em 4 de 5. E da Ucrânia fora, nos últimos 4 de 5 também aconteceu menos de 3,5. Então é o que eu indicaria pra vocês, tá? Cenário pra poucos gols pelo equilíbrio da partida. Pagando 1,29, pra mim tá numa cotação que vale o risco, eu vou fazer. Léo, sai um gol relâmpago logo no início da partida. Aí eu encerraria, tá? Porque aí a tendência do jogo realmente é abrir e sair muitos gols. Mas se demorar a sair o primeiro gol, o menos de 3,5 pode ser uma ótima opção. Em escanteios, a Polônia tem uma média de 5,8 e a Ucrânia 3,6. Eu vou pra over 6 escanteios no jogo. Pra cartões, a Polônia 1,5 e a Ucrânia 2,5. Menos de 6 cartões pode ser um cenário bacana pra gente trabalhar. Vamos agora pra nossa querida rodada de Série B, número 9, a rodada aí, Coritiba. O Coxa enfrentando o Ituano. Ituano numa cotação 7 e o Coxa numa ódio em 44. Ituano não começou muito bem essa temporada aqui, tá? Embaixo, 18º colocado, 8 jogos, só venceu 2, empatou nenhum e perdeu 6. Marcou 5 gols, sofreu 13. Já o Coxa tá em nono, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 4. Sinceramente aqui, o Coxa jogando em casa, eu vejo um jogo aberto, tá? O over 1,5 não aconteceu na maioria dos jogos, é verdade. Porém, eu acho que o over 1,5 pode bater nessa partida, tá? Ainda mais porque o favorito joga fora de casa. E o Ituano fora aqui, pode ver que o over 1,5 bateu nos últimos 5. Sendo assim, não tem jeito, tá? Só deixa eu confirmar no total. 2x0, 2x1, 3x1. A grande maioria, o over 1,5 bateu. Eu vou indicar, é arriscado? É, mas quem não arrisca não petisca, tá? Quem for fazer alguma coisa que quiser ter um pouco mais de cautela, vai aí pra reduzir a stake. Over 1,5 paga no I37, pra bilhete personalizado tá bacana, vai ser indicação pra vocês. Em escanteios, o Coritiba tem uma média de 5,8 e o Ituano 2,7. Mais de 6 cantos na partida, vai ser minha indicação. Já pra cartões, o Coxa tem uma média de 2,1 e o Ituano 2,4. Over 3 é o que eu indicaria aqui pra vocês. Vamos agora pra um jogo de Copa Argentina, 16 avos de final. Jogo sem odds, está sem odds esse jogo, tá? Porém, eu vou dar algumas suposições aqui que sejam interessantes. São Lourenço aqui jogando numa localização neutra, não é jogando em casa, deixando bem claro, contra o Chacarita Juniors. Vamos observar aqui. São Lourenço, vindo de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o Chacarita aqui tá com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogo murrinha, tá? Jogo bem murrinha. Eu fico do lado do São Lourenço, tá? Porém, vai depender da odd. Se essa odd abrir acima de 1,40, tá bacana. Pra mim tá bacana, faz sentido daí a gente pegar uma vitória seca ao São Lourenço. Se estiver abaixo disso, eu não faria nada. Tenho que esperar as odds liberarem pra vocês verem, beleza? Em escanteios, o São Lourenço tem uma média de 5,9 e o Chacarita tem uma média de 3,8. Mais de 7 escanteios na partida eu acredito que possa acontecer, visto que a qualidade ofensiva do São Lourenço é maior e, consequentemente, pressione mais o tempo todo, faça mais escanteios. Mais de 7 eu acho uma boa linha. Pra cartões, o São Lourenço 2,2 e o Chacarita Juniors tem uma média de 3. Over 3 cartões vai ser minha indicação aqui nesse jogo. E pra gente finalizar aqui, tem Série B, Novo Horizontino enfrentando o Santos. Cotação 3,10 pro Novo Horizontino contra o Santos no Mod 2,30. Jogo que pra mim pode ser muito equilibrado, tá? Na classificação aqui, as equipes vêm parelhas. O Santos tá em terceiro colocado, 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas. E o Novo Horizontino em décimo primeiro. 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 9. Um tá com 9, o outro tá com menos 2. Como o Santos joga fora de casa, traz esse equilíbrio pra partida. O Novo Horizontino em casa é um bom mandante. Vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Confirmando mais ainda aí que não vai ser um jogo fácil para o Santos. Menos de 3,5 bateu nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino em casa. É uma linha que eu trabalharia tranquilamente. O Santos aqui fora, menos de 3,5 bateu nos últimos 5. Vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Pra não me expor a resultado final a nenhum dos dois, eu vou trabalhar ao menos de 3,5, tá? Pagando 1,19, pra mim tá bacana, faz sentido, vai ser a indicação. Em escanteios, o Novo Horizontino tem uma média de 5,3 e o Santos 5,1. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Já pra cartões, o Novo Horizontino 1,9 e o Santos 1,8. Mais de 3 cartões vai ser a minha indicação aqui nesse jogo. Fechou? É isso aí, não tem muito o que fazer. A grade tá interessante, mas tem um cautela, cuidado. Como eu falei, é data FIFA. Então, responsabilidade sempre. Fechou? No nosso bilhete pronto, minha tropa, como que a gente vai? A gente vai pra mais de 2,5 gols no jogo da Inglaterra. E a gente vai pra menos de 3,5 gols no jogo da Polônia. Fora um bilhete com mod 1,70. É um mod que, no meu ponto de vista, tá bacana. Vai ser a indicação pra vocês aqui da nossa querida sexta-feira, tá bom? Espero que tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esquece. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se quiser participar do grupo VIP ou da mentoria, não esquece. Os links estão no comentário fixado na descrição ou então aqui nesse QR Code. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu!